Meus queridos irmãos, não perca nessa quarta-feira, dia 4 às 20 horas, uma entrevista com o nosso irmão conhecido como Exu Cobra Negra. Ele pertence à falange dos cobra, dos reptilianos, dos espíritos que são os propulsores da sabedoria, então não perca, você terá a oportunidade de conhecer a ação dos répteis em toda a tradição da mitologia terrestre. E o que esses irmãos, qual a sua atuação na vida espiritual? Nós que adquirimos muitos venenos com o nosso comportamento e nosso pensamento, então estão convidados, compartilhem, convidem seus amigos nessa quarta-feira, dia 4 às 20 horas aqui no YouTube, paz profunda, muita luz, muita cheia.